Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bachini Primeiro eu queria dizer que eu tô muito garota E eu também queria dizer, que eu sei que vocês vão perguntar Cadê o vídeo longo, Saulo? Eu também queria saber, é sério, até eu tô com saudade Enfim, só tô desabafando Mas pode continuar assim, viu Karen? Com esse negócio de Minnie Mouse, Minnie, Minnie, Minnie Nunca consegui, desde que eu sou criança, desde que eu nasci Eu sempre falei errado, Minnie Mouse, Minnie Mouse E sempre vou falar até quando eu morrer Quando eu tiver meus netinhos, eu vou levar eles pra Disney Vou falar errado meus netinhos, vou ficar Ai vó, para, tá falando errado Segunda coisa, ontem eu fui na farmácia Nas farmácias, nas lojas, experimentar um monte de batom Porque eu queria comprar um batom novo E daí eu falei, ah, vou experimentar na boca Porque as europeias não vão me dar sapinho Mentira, eu já tava falando assim Ah não, olha, eu vou ter que fazer esse batom na boca Pra ver se vai me dar sede ou não Porque batom me dá sede, algumas de minhas fórmulas me dão sede Eu queria uma fórmula que não me dê sede E daí eu falei assim, caraca, eu vou ficar com o maior sapinho O maior coisa na boca aqui é a pereba A desalemã, eu fiquei com uma pereba desalemã na boca Enfim, ó, o quê? Fiquei Comprei essa base em Dior Undercover 24 horas, full coverage Essa aqui, ahn E eu comprei a cor mais clara que tinha Que era a cor 10 É a cor mais clara em todos os países que essa base é comercializada Ela é uma base que tá sendo muito bem avaliada Pelas meninas que estão testando Pelas garotinhas, pelos garotinhos também E eu queria testar ela porque ela é uma base boa Eu já tive bases da Dior Uma das minhas favoritas, assim, de quando eu era bem garotinha Aqui no YouTube, era a Dior Nude Air Era uma base que eu usava muito Eu usei uns 3 tubos daquela base, sinceramente Eu conseguia comprar numa loja que chamava Bridget's Boutique E eu comprava minhas maquiagens importadas todas lá Porque ela mandava num esquema aqui pro Brasil Que não era taxada, então eu comprava tudo lá Enfim, quis testar de novo E comprei essa base aqui Quando chegou eu falei, caraca, tá escura na embalagem Fiz o swatch e falei, caraca, muito escura a base Daí eu falei, vou devolver Eu não podia mais devolver porque eu já tinha aberto Se fosse nos Estados Unidos, você pode devolver por não gostar Mas aqui na Europa, uma vez que você abriu, você não pode mais devolver Como a base não era pump, eu podia até dar aquele golpinho, né Limpado aqui e devolvido Não queria fazer isso Eu queria fazer direitinho, né Tô na Alemanha, vamos agir como um alemão Vamos seguir as leis Tipo, eu falei, vou ficar com a base E daí eu também falei que, cara, é um absurdo Que as marcas não fazem bases muito claras e muito escuras Sempre tem aquela menina que tem a pele que é clara demais Ou escura demais E ela fica sem ter uma base pra ela mesma Porque a pele dela não tem base É boa base Então, a gente vai fazer um vídeo testando essa base E vendo o quão mais escura a base mais clara da Dior é Do que a pele de uma brasileira, né Ai, deixa eu contar uma coisa muito louca que eu lembrei agora Que acontece aqui Aqui na casa do Ian, nós temos uma pia Que ela é super pirininha e a água dessa pia não é aquecida O resto da casa inteira é aquecida Mas dessa pia pirininha não E às vezes a água dessa pia tá tão gelada Mas tão gelada que a Beauty Blender não absorve a água Acho que eu tô em formato de pedra de gelo A Beauty Blender, ela se recusa pra falar Não, querida, me bota uma água quentinha Que essa dentro aí não vai dar Não vai tá dando Então vamos lá Vou dar um close Pra vocês verem minhas peles, minhas perebas Aqui o meu sapinho alemão É um sapinho, é Mas é um sapinho europeu Tá bom? Então, ó Essa base É, vamos misturar Queria muito ter essa base, gente As gringas tão falando que é muito boa Ela é assim, ó Dessa maneira assim, ó Uhuuu E aí, ó Já dá pra ver que ela é escura aqui Só que a pessoa ainda reclamou Que ela dá uma oxidada O lance é que quando eu comprei Eu não sabia que ela era escura Porque é raro Ter meninas que eu assisto Que tem a pele tão clara quanto a minha Porque a minha pele é muito clara mesmo E não, gente Não, não É porque assim Quando eu vou pro sol Eu gostaria de ser menos branca Menos, né Essa cor que sou Mas quando eu vou pro sol Eu não fico morena Eu fico vermelha Então, né Entre ser branca Ou Peppa Pig Tô preferindo ser branca, né Porque Peppa Pig não é uma cor Que tá fazendo muito sucesso aí Nos universos de das blogueiras Olha Na câmera ela até que não aparece Ser tão Não sei se é porque Tá estourando Talvez é Às vezes o sol aqui Fica muito intenso E estraga a minha luz Vou espalhar E aí vocês ficam falando assim Karen Não acerta nunca o tom da base É, gente Muitas vezes eu compro O tom mais claro Que tem Por exemplo, essa base E ela fica escura E eu vou fazer o que? Né Vou tacar um corretivo branco na base É isso que eu vou fazer É, gente É triste Mas A base ela é muito boa Nossa Tipo assim Eu tô passando ela E parece que É uma segunda pele, sabe De tão bonita que ela fica na pele Eu odeio A Lancome também não tem a minha cor Uma das bases mais Tipo assim Que eu gostava muito Queria muito poder usar É aquela Ai, até esqueci Meu cérebro até se recusou a lembrar Já que não tem a minha cor Ah, não consigo lembrar Fui alfabetizada em Dior Não sei o nome da base da Lancome A Lancome Tente Tante do Tante do Miracle Tante do Miracle Sei lá Tem Miracle no nome da base E essa base também não tem o meu tom O 1 Não é o meu tom É muito escuro pra minha pele E daí não tem Pronto Não tem Não tem Volte outro dia Volte outra base Volte outra marca Até que agora Que espalhou Assim, não ficou tão terrível não Quando eu tinha feito um swatch Largado ela ali Tinha ficado bem pior Mas ela diz que é a cobertura alta E não é não Porque olha Na cobertura alta Você não poderia estar vendo Certas coisinhas Tipo pintinhas E umas descoloraçõezinhas Tanto quanto vocês estão vendo aí Uma coisa que eu já tinha ouvido falar Sobre essa base É que ela fica sem cobertura baixa E aí de repente Você constrói e ela vira alta Então eu vou tentar passar mais um pouco de base Se bem que eu já tinha passado bastante Ela tá bonita Na pele Mas eu tô sentindo que ela tá dando Um aspecto de Não sei De meio que ressecando aqui De marcando aqui Sei lá Tô sendo muito chata Não, não sei A pele tá bonita, não tá? Tá bonita? Tá E não ficou escurão Assim, claro que se você compara com o resto da pele É uma máscara, não é? Minha vida, né? Quando é que eu não estou de máscara? Quando eu não tô de máscara Quando eu acerto no tom da minha base Não, mas vamos lá Vamos tentar aqui Não, mas dá pra ver que ela tá bem mais escura assim Tipo, a câmera Ela realmente dá uma clareada na minha cara E na minha vida Mas ela tá bem escura ao vivo Tipo assim Ela tá um tom, pelo menos, mais escura que a minha pele Pelo menos Não é uma coisa que dá pra passar Sabe? Eu vou ter que puxar ela até aqui embaixo Pra ela ficar do meu tom Agora eu vou começar a puxar aqui, ó Mas já dá pra ver que ela é muito escura E assim Eu não sou o tom mais claro Tipo, eu uso o NW15 da MAC E tem NW10 Então, né? Essa garotinha Garotinho que usa NW10 Ela só vai ter que puxar o... O... O coisa aqui Até o dedinho do pé Infelizmente Eu não quero ter que puxar ela até a blusa Porque eu não quero sujar essa blusa Porque eu não tenho outra na viagem Aham Bem dessas, a gente tem que colorizar as blusinhas, né? Olha A base é bonita, hein? É Senhor Pessoa da Dior Senhor Chanel da Dior Você não fez um tom pra mim Chateada Que é um absurdo, tá? Tem que fazer o tom mais claro E o tom mais escuro E tem que dar pra todo mundo E os tons entre... No meio a gente mistura Mas o tom mais claro e mais escuro tem que ter Agora A base, ela é muito bonita Eu achei que A textura em si Na pele Tipo assim, testa Aqui Tá muito bonita Os poros ficam muito bonitos com ela Olha como a pele parece pele Sabe? E ela deu uma cobertura alta E não dá pra ver Tipo manchinhas e tal Tipo, dá pra você ver a minha pinta aqui Mas Tudo bem Essa pinta aí Eu não conheço muitas bases que cobrem mesmo Mas a pele ficou muito bonita Uma coisa que tá meio que me incomodando É que eu achei que ela marcou um pouco aqui, ó Tá vendo? Talvez quando a gente assentar com pó Isso vai melhorar Vamos descobrir Mas no resto da pele Achei muito bom Mas aqui realmente Ela me incomodou um pouco Mas vamos assentar aí com pó E vamos ver como é que fica no final Ó A maquiagem tá quase pronta A base é linda, gente Ela tá escura pra mim, tá Dá pra ver a diferença aqui, ó Tem que usar blusa de gola alta Assim, ó Da só a sua cara Agora ficou boa, ó Agora ficou mara Tá bem escura pra mim mesmo Ao vivo dá pra ver bastante Mas a base é linda É linda, linda, linda A pele tá linda Tá tudo lindo Eu vou finalizar a maquiagem Gravar um outro vídeo Que horas são agora? São uma hora agora Eu vou usar essa base por algumas horas Eu acho que ela vai se desempenhar bem A base é maravilhosa Não tem a minha cor? Não tem Mas vamos ver como é que ela fica Porque ela está assim Uma base de cobertura alta Que eu... Então vamos lá Voltei Três horas de uso da base E ela está ainda linda E maravilhosa Uma coisa assim Ela deu uma aparência de um pouco ressecada Aqui, ó Tá vendo? Que ela tá um pouquinho Marcando os poros aqui Os poros não Mais linhas finas assim Mas assim Nada demais Uma coisa que eu senti também É que ela deu um pouco de oxidada Não dá pra perceber Porque eu fiz um degradê aqui Não dá pra perceber sim Olha aqui como é que tá bem mais escura Que o meu tom de pele natural Então assim Agora tá percebendo bastante Quando eu olho pra minha pele assim no espelho Eu falo Caraca Esse não é o meu tom de pele Eu tô um pouco bronzeada Mas assim A base é linda Eu acho que para uma base De cobertura alta Ela tá se comportando muito bem Porque ela tá me dando o conforto De uma base natural E a cobertura de uma base Full coverage Sabe? Então eu tô gostando bastante Mas vamos ver aí No resto do dia Como é que ela se comporta O Yanoche falou que eu tô muito bonita Eu falei assim Mas eu tô usando muita maquiagem Você geralmente reclama Quando eu tô de maquiagem Ele falou Não, você não tá muito maquiada não Eu falei Ih, querido Se fizer um buraco aqui, ó Tu vai ver quanta maquiagem tem aqui Mas eu já achei Meio provissora assim Que ele achou Que eu não tava usando muita maquiagem, né? Quer dizer que a base está enganando Ok Estamos passando umas 6 horas E agora eu preciso tirar a maquiagem Para fazer outras coisas E enfim Talvez uma outra maquiagem aqui E olha O que eu achei? A base é muito boa Ela começou a sair, tipo, ó Tem partes que tá saindo aqui na testa Que ela tá meio que Saindo dos poros Das coisinhas de cima Sabe? Eu não sei o nome disso daqui Quando Eu não sei, gente Como é que é o nome disso Não sei nem se tem um nome pra isso Ela começou, tipo, a separar Mas depois de 6 horas, né, gente? Olha Uma base de alta cobertura Não sei, ó Eu achei que o desempenho dela é bom Dá pra ver aqui, ó Que ela tá separando também Tá vendo? Começou a sair daqui também É... Ficou marcada aqui Dá pra ver que ela tá bem de alta cobertura ainda Porque onde tá saindo aqui do batom, ó Dá pra ver bem E eu achei, assim, que ela é boa Desempenhou muito bem a função dela Eu não sei se eu vou voltar a usar exatamente Porque a minha cor não tá boa E agora que ela tá separando e saindo Dá pra ver que tem uns buracos no rosto Porque a cor da minha pele tá sobressaindo E aí tá muito claro e muito estranho Mas ela é uma boa base Se tivesse na minha cor Eu voltaria a usar com certeza E se você tá procurando uma base De cobertura alta Mas que ainda assim Pareça pele Pareça natural Eu recomendo essa base Mas é isso aí Se você já testou essa base Não esqueça de deixar a sua opinião aqui É... Eu acho que 2018 Tá mais do que na hora das marcas Começarem a fazer bases, né? Que tem pra todos os tons de pele Uma coisa legal é que ela não deixou a minha pele oleosa Ó, tá super sequinha Não retoquei nem nada E é isso Eu vejo vocês no próximo vídeo Beijão E até a próxima